Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Beckerhal e o destaque da semana, o Larfit, né, que comandou durante 4 anos, se não me engano, o Big Brother Brasil, né, agora tá de saída da Rede Globo, mais um que tá de malas prontas pra sair dessa emissora, né, que aos poucos tá se decaindo, tá perdendo audiência, já foi o Faustão e agora o Larfit, né, vai também deixar a Rede Globo. Eu vou ler a matéria direta do site, eu não vou jogar no de pé de não, como eu costumo fazer, eu vou ler a matéria direta do site, veja, Tiago Larfit explica em entrevista de saída da Globo, vivi só há 4 anos. É o seguinte, ó, Tiago Larfit divulgou na quinta-feira, dia 9, que está de saída da TV Globo. A emissora divulgou um comunicado informando que após o TV Voz Brasil, o apresentador vai deixar a empresa. Na manhã desta sexta-feira, dia 10, o jornalista foi convidado de Ana Maria Braga, no Mais Você. Mantendo a tradição do BBB, o eliminado, vem tomar café da manhã comigo. E com o Tiago, não é diferente, e que está se despedindo da emissora, não poderia ser diferente, disse Ana Maria Braga. Durante a entrevista, Tiago disse que já pensou em nichar a emissora há 4 anos, mas acabou desistindo. Já vivi isso há 4 anos atrás, mas eu terei essa vontade. A minha história começa há 20 anos, quando eu me mudei para os Estados Unidos. O meu objetivo de vida era trabalhar no esporte espetacular. Tiago contou que a fecha caiu no BBB 20. Teve um dia que talvez tenha sido a minha grande epifania, do ano passado, do BBB 20. Pandemia, minha esposa grávida. Eu cheguei em casa há 3, 4 horas da manhã, ela acordou e falou. O programa foi demais. Você não está feliz? Eu falei. Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação. Ela falou. Você não vai comemorar? Eu não. Vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada, disse ele para Ana Maria Braga. Mas na verdade, Ana, é que eu não comemorei em maio também, porque eu já estava preocupado com o próximo e com o outro. E foi aí que eu parei e falei. Mas quando eu vou declarar a vitória, tem tanta coisa que eu quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa a escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida, mas quem sabe um dia eu posso voltar, não é mesmo? Bom, então está aí, né? Mais um, o Tiago, que está de sair daí da Rede Globo. Aí a missão, olha, essa Rede Globo, gente, eu não assisto mais da Globo. Eu não gosto da Globo. Gostava antes. Gostava quando tinha aquelas novelas mais antigas, quando passava, aquele especial Carga Pesada. Tinha, no passado da Rede Globo, eu posso falar que sim, era uma boa emissora. Eu lembro que quando eu era pequeno, passava programas bíblicos na Globo, né? Eu lembro muito bem disso daí. Mas ao decorrer dos anos, a Globo começou a ficar uma grande procaria, um tremendo lixo. Então, hoje em dia, eu não gosto mais de assistir a Globo, eu gosto de assistir a Rede Record. Sempre gostei da Record também. Eu sempre fui, eu só me acompanhei a Globo, a Record. O SBT também não está com nada, ó. Globo, a Globo é porque é uma emissora lixo mesmo. Agora, o SBT é uma boa emissora, mas, no entanto, está tendo umas programações que eu não estou gostando. Então, é só por isso que eu estou deixando de assistir a SBT. Porque, para mim, as programações não estão legais, né? Eu gostava do SBT quando era o Gugu, quando tinha o programa do Silvio Santos o dia inteiro. Hoje, a SBT também não está, não está sendo uma grande emissora. Se ela está em segundo lugar no Ibope, eu acho que o povo não sabe escolher, né? Porque, para mim, a melhor emissora, no momento, é a Rede Record. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais. Um abraço do Becker Hall e até mais.